Final de jogo no Abadião, Paracatu eliminado, perdendo para o Celan de 2x1. O que você tem que falar aí dessa eliminação e a participação de você aí com a camisa do Paracatu? Primeiramente quero agradecer a cidade, ao carinho que eles tiveram sempre com a gente. E falar que a gente lutou muito, que a gente se entregou ao máximo, mas que felizmente hoje foi a vez do Celan de ser abençoado por Deus. Mas a gente tem que saber aceitar essas coisas, levantar a cabeça, que o nosso time é um time muito novo. Deus vai abençoar muito a vida de todo mundo ainda. E eu só tenho a agradecer, tenho a pedir desculpa de alguma coisa que às vezes eu falei sem pensar, para algum torcedor que possa estar vendo. Mas primeiramente eu quero agradecer pelo carinho e desejar tudo, tudo de bom. Desejar que Deus abençoe o clube agora no segundo semestre com os garotos que vão jogar no Júnior. Peço a vocês, torcedores, que tenham o mesmo carinho com eles como vocês tiveram conosco. O Jordan, o bom é que a equipe sai de cabeça erguida. A gente sai de cada esporte, também com a empresa precatura, nós acompanhamos esse time durante o treino campeonato, sabendo das dificuldades, né? E saiu muito triste, mas porém com a cabeça erguida. Nesse momento difícil aí, mas mais uma vez, só tenho a te agradecer. Estou aqui do lado até do Carlinho, né? Carlinho que é um cara que faz um trabalho ocultamente, de repente o torcedor não conhece o trabalho. Mas com certeza, vocês dois já se tornaram para que tu entras, não é não, Carlinho? Eu nem quero ir embora, mas acho que eu vou ficar morando aqui. Irmão. E esse trabalho, Carlinho? Você que fica de fora aí, arrumando material dos atletas e com carinho, né? Para que possa fazer uma boa partida. E qual o sentimento do Carlinho agora, hoje, depois desse jogo? Aí é triste, né? Mas, embora eram duas equipes que estavam em campo, ali nós sabíamos que um ia sair vitorioso. E nesse momento quem saiu foi o Ceilânio. Mas o nosso time não precisa de baixar a cabeça não, fizemos um excelente campeonato. Creio eu que todo mundo aqui vai, no segundo semestre, vai arrumar um emprego muito bom. Porque Deus abençoou muitos aqui, nós não chegamos aqui, não foi à toa. E eu só tenho a agradecer só ao torcedor que abraçou não só o jogador, ele tinha um carinho comigo também, onde eu e ele, torcedor, gritavam. Então, só tenho a agradecer só. Jodão, você fez três defesas e pediu a música. Agora é em homenagem a todo povo para que tu enxerga. Eu só quero cantar um pedacinho de uma música, oferecer para você e todos até Paracatu. Deus está aqui neste momento, tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e teus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus pensamentos. Oh, é Ele autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus momentos. Se ainda se vier, noite traiçoeira, a cuspesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Muito obrigado, Jordão. Eu que agradeço.